Venha aprender a preparar receitas funcionais nas oficinas do SESC de Mato Grosso do Sul. A programação é mensal e inclui pratos práticos, saborosos e saudáveis que vão facilitar o dia a dia. Descubra os segredos de uma alimentação nutritiva com o SESC. A partir de abril, no SESC Dourados e SESC Saúde em Campo Grande. Com temas diferentes todos os meses. Desde preparos sem glúten, opções fit, até caldos e sopas para o inverno. Confira a programação completa no site do SESC MS.